Joinville também não atingiu nem a marca de 40% do público prioritário, né Isabela? É sim, Lucas. Aqui a marca está em 37%. Para a gente ter uma noção, são um pouco mais de 214 mil pessoas que fazem parte desse grupo prioritário. E apenas 79 mil foram imunizadas contra a gripe. Além disso também, desde que o Estado abriu a vacinação para o público geral, Joinville seguiu, é claro, também a essa medida, né? E até o momento, de acordo com o último relatório que foi divulgado pela Prefeitura de Joinville, mais de 37 mil pessoas foram imunizadas também contra a doença. Mas isso, né gente, não é apenas uma situação de Joinville. Santa Catarina passa por essa dificuldade de conseguir que as pessoas busquem a imunização nos postos de saúde. Para a gente ter uma noção, de acordo com o balanço da Secretaria Estadual de Saúde, em 2022, nós vacinamos apenas 57% do público-alvo. Só que a meta que é estabelecida a todos os anos pelo Ministério da Saúde é de 95%. Então, realmente, fica muito abaixo do que é estipulado, né? Para todo o Estado de Santa Catarina, para todo o país, né? Aqui a gente está falando especificamente do nosso Estado e, nesse caso, também aqui de Joinville. Mesmo com a campanha da vacina contra a gripe finalizando amanhã, Joinville vai continuar, sim, imunizando. A vacina vai estar disponível nas unidades básicas de saúde da família. Todas, com exceção a uma, a do bairro Jativoca. Essa é a única que não faz aplicação do imunizante. Além disso, também tem a central de vacinação, que segue funcionando normalmente. Até para tentar aumentar esse número de pessoas imunizadas contra a gripe, Joinville fez uma ação no último sábado, que ampliou o horário de atendimento, abriu as unidades básicas de saúde da família, no final de semana, durante toda a manhã de sábado, para justamente essas pessoas que trabalham durante toda a semana, conseguirem ir e se imunizar. Também, além disso, houve a extensão do horário de algumas unidades básicas de saúde, também tendo em vista essas pessoas que trabalham e, de repente, não conseguiriam receber o imunizante. Então, é um alerta muito importante, mas para quem ainda não recebeu o imunizante, Joinville vai continuar vacinando, sim, até que consiga, né, ao menos diminuir um pouquinho mais essa meta, que ela é alta e, infelizmente, nós ficamos, mais uma vez, muito abaixo do esperado. Tanto Joinville, quanto também aqui em Santa Catarina. Eu volto com vocês.